Joel, o que o senhor achou da Copa ontem? Olha, eu achei que foi um jogo meio truncado, até. Apesar que aquele pênis lá não existiu, né? Agora, eu acho que eles entraram também um pouco nervoso, como foi o seu primeiro jogo, né? Mas foi bom. O importante é que o Brasil ganhou, né? Era aquilo que o senhor estava esperando? Era, mais ou menos o que estava esperando, sim. Era. Só que eu achei que no começo eu estava um pouco nervoso. É tanto que o cara fez um gol contra, né? Mas valeu. Aquele gol não assustou muito porque eu tinha certeza que o Brasil ia virar. E foi o que aconteceu.